A eleição vai ser amanhã no Escala Rio. São 60 candidatas de vários estados. Garotas de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, do Amazonas, de Alagoas e, é claro, do Rio de Janeiro. O concurso Garotas de Ipanema está fazendo agora 15 anos e, na festa de aniversário, vão destinar todas as eleitas nos anos 80. E mais, as 15 garotas mais bonitas de 89 vão fazer parte da comissão de frente da Mangueira, numa homenagem ao embeiro 30 de rei. O prêmio para garotas deste ano. Uma viagem a Paris, joias e um guarda-roupa completo, além de um contrato para apresentações em todo o Brasil. As candidatas da Garotas de Ipanema, 89.